Quando as nuvens pelo céu vão cumprir suas viagens E com a chuva a pintar, divertir nossas pastagens Vejo a terra em teu colo, num abraço a semente Vi fazer brotar as plantas, produzindo outras tantas Trabalhando calmamente Vendo rios tomando as águas em velozes corredeiras E um manto de neblinas se formar nas cachoeiras Valorizo ainda mais essa graça que é divina As florestas verdejantes de onde brotam burbulhantes Essas águas cristalinas Chuva, chuva caia abençoada A terra sempre agradece quando por ela é molhada Chuva, chuva caia abençoada A terra sempre agradece quando por ela é molhada Como é bom pisar na grama e sentir ela molhada Quando a lama se formou através da enxurrada Ao ouvir trovões ao longe O horizonte se ilumina Pego as roupas do varal Esse raio é um sinal Que outra chuva se aproxima Ao sentir essa energia Emana da natureza Agradeço ao Criador Por ter feito essa beleza Passarinhos cantarolam Ao chegar na estação Também eles por instinto Sentem o mesmo que sinto Alegrando o coração Chuva, chuva caia abençoada A terra sempre agradece quando por ela é molhada Chuva, chuva caia abençoada A terra sempre agradece quando por ela é molhada Hoje levantei da cama Com a saudade a perrear Pois o tempo já passou Numa carreira danada Foi um sonho que deixou Meu coração apertar Acordei e vi que não era A criança do passado Meus momentos de infância Em imagens reprisadas Coisas que não voltam mais Pareciam ser reais Tantas cenas detalhadas Galera bençoada Tantas cenas de viagem Saímos de madrugada dormindo lá no NIL, o melhor do Brasil RACARROÇA ai GPT RACARRO PATRICIA CHIQUINHA 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 pegou no sono ali gente dormiu uns 50 quilos já acompanha no vídeo ai, se inscreve, compartilha que Deus abençoe a todos se você quer compartilhar, deixa o like é que eu quero compartilhar oaa ao ao遊agunce ai oee Narir Or ah, quantos tempos a happiness bom dia bom dia senhor, ta bom? Tudo bem senhor? Tá boa mesmo Chica? Direto tem gente perguntando o senhor nos comentários Cadê o seu Zé? Cadê o seu Zé? Direto tem gente perguntando Cadê o seu Zé? Tira ele do enrosco Tá rastelando? Toda rastelada aqui Deixa eu ver, não vira meleca Vamos lá Vamos tirar o Nil do enrosco Eita Nil, como é que você tá? E daí senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Você tá bem? Tranquilo? Aí ó Olha a outra camiseta aí É, é do agro Chegar pra cá Aqui agora os cachorrinhos já não entram É Quente, rapaz do céu Tudo bom Tó? Não tem que tirar não Tudo bem e você Rosa? Tudo melhor Eita, tudo bom mocinha? Só que cresce né? Só que cresce Pessoal todo dia comenta Vai lá tirar o Nil do enrosco Nunca mais, cadê o Nil? Cadê o Nil? Vai hoje amanhã, vai hoje amanhã Tudo bom? Eu falei não, o Nil tem uns compromissos lá também né? É, esse dia não é isso O trampo não para né? Não para não, esse dia chegando gado e tirando aí E comer corridão aí não tinha hora de chegar nem Aham Aham Ei chepetão, vamos tomar aquele tereré né? Ô, vamos tirar o tereré do enrosco Eu cheguei agora eu tomo o ranavá É isso aí gente, vamos Chamar na capa os brutos então né Nil Ó, vamos lá Arroz já tem um tereré aí para nós aí ó Fica nem bravo Aí eu vou descer de caminhoneta Que aí eu... Esse carro tem esse caminhonzinho Beleza E essa bota aqui não é sua não? Ah, é de vocês Ah tá Isso aqui não é bem limpinho, mas é bom levar né É isso aí Que aqui está Foi essa Look Esse carro Raio Instatação bons Te Lock Eu vou descer Daqui aconteceu Mamã Vamos lá. Vamos lá. Me dá só uma aí, uma, que eu já vou pegar um bicho ali. Estreia essa nova aí, Nil, que eu fiz ela ontem. Ah, bruta aqui, moçada. Aí, ó. Vamos aqui, que nós vamos fazer um carreteiro daqui a pouco. Isso, o Nil vai voltar a fazer um carreteiro. Hoje a Rose falou pra eles, hein? Você volta a fazer uma mosca, que a basura tá sobrando. Só vou ensinar ali. Tá bom. Aí, gente, a tilapinha. Como é que é o esquema aqui, senhora? É, isso. Passa pela boca e enfia embaixo no rabinho dela. Olha que lagoa bonita, né? Ela é funda? Olha aí, tem uns aguapé bonitos, né? Tem. O senhor, tem outra represinha ali. Só que aconteceu, nós não chegou aí nela. Ah, hum. Assim, ó. Mas dá pra dar uma volteada aí, né? Ah, tá. Aquela rede de luz que nós desceu ali, pode pegar ela, sai lá. Ah, tá. Ela não tem erro, não. Chegou ali no primeiro postinho. É, Chiquinha, eu vou tirar a bruta. Cadê essa varinha? Cadê a vara, Chiquinha? A vara nova, pra estrear aqui. É. Sai do enrosco, sai do enrosco, Neu. Capitão, é nóis, vamos lá. O Chepetel vai tirar uma do enrosco primeiro, viu? É. A boia tá muito em cima, Chepetel. A Traíra gosta de pegar na flor da água. Olha que você bate, ela vem na... Ela vem no barulho. Pô, bom. Vem no barulho. E acho que o Chepetel tá um pouquinho mais rápido. Isso. Tá bom, né? É. Aí. Se é a instrução do profissional, não entra, não. Olha, ainda é fundo. A boia ficou retinha, né? É, fundo. Ela não pode ficar no chão, né? Essa aí, tá no chão? Tá, ó. Tá cheio. Tá cheio de lodo pescador. Tá pescando lodo pescador. Ó, tô no sapinho aqui, galera, ó. Tá no enrosco ainda. Aí, gente. O Neu vai lá tirar o almoço do enrosco lá. E nós vamos pescar aqui, ó. Vamos ver se tem uma bocunda aqui, né? Mas, pra cá, é que eles pegaram água. Aham. Olha lá, ó. É mesmo. Ponto bom aqui, ó. Tão morrendo na outra lagoa ali. Tirar as brotas do enrosco. Onde passar água aqui, ó. Ó a nascente aí. Aqui, ó. Ó a lagoa aqui também. Eita, a outra lagoa aqui é grande, hein? Fica aí mesmo, senão eu já tô lá. Aí, gente. Ó a outra lagoa. Tem água boa ali, né? Tem. Aí, gente, ó. Aqui tem traída. Tá batendo traída aí, mas... Até agora elas não querem comer a isca, não. É, galera. As traídas tá no enrosco aqui ainda, hein? Mas logo que vamos aí. Só que a onça, Chiquinha. Patrícia? Tá, tá. Acarrou. 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 É, galera. Hoje as traídas tá fazendo regime, hein? Até agora é nada. E é fundo aqui, ó. Tá com um metro de linha ali pra baixo da boia. É, quem marcou o encontro com as traíras que se vira. Eu vou lá com o meu carreteiro do Nil. Tomem banheirado. Não, mãe. Você marcou o encontro com as traíras? Eu não. Vou lá com o meu carreteiro do Nil. Eu gosto. Tem caramba. Tem três. A cerveja já tá cortada. Olha aí, ó. Eu falei quem marcou o encontro com as traíras se vira. Aí a minha assistente aqui tá comendo um arinho. Olha. Ela tá aqui. Eu já tenho uma arqueta aí. Já tem. Agora nós vamos ali embaixo. Ah, tá. Se eu der um, nós vai pegar um tilapia. Aham. Nós vai. Olha, ó. Aí tá aqui. A paneirinha vai ser aquela. O chá que tá aqui. Eu vou... Já tô pra tirar ela. Nós vamos chamar na capa. E o cozinheiro não pode ficar seu, né? Vixe. Só não vai cair em cima do fogão. Não, não pode cair. Acabei com a assistente. A assistente. É. Aí você não fica nem nervoso, né? Ó, a larva já tá rodando, já. Já tá. Já tá no ar. Os meninos já assistiram. Já tá no ar. Toca a nossa aí, seu Zé. É isso aí, galera. Vai acompanhando aí. Vamos chamar o almoço na capa aí. Pra depois nós pegar o... Pegar as bruta. Ó a jaca aqui, ó. Será que tem jaca aqui? Aí, ó. Isso aí é bom demais, hein, galera. Ó. Não fica de baixo, não, Chiquinha. Tá ventando. Corre o risco de uma soltar lá de cima e bater na cabeça aí. Aí você fica em jacada. Ó aí, gente. Chega, tá doce aqui de baixo. Ó lá. Levar umas pra chamar na capa, né, Patrícia? Pra nós comer. Aí, ó. O barreiro. Como é que é o nome? Barreiro? Velho barreiro. Que sol de rachar mamona, galera. Deu saudade aqui do tratorzinho. Trabalhei muito com um desse ali, ó. É de envermelhar o escape. Olha aí, galera. A carrocinha aqui, ó. Quem lembra aí? Eu salgar. Salguei muito coxo de... De gado. Com a... Com a carroça. Você trouxe a ração? Oxê. Aí, gente. Aqui tem uns peixes, ó. Eita! Que coisa linda, gente. Olha, olha. E é mansa. É. Olha aí, galera. Que feio do meu dedo. Que lindo. Dá aí a ração. Vou entregar na boca dela. É sério? Tá, tá, tá. Lindo. Olha lá. Olha lá. Eu filmei ela comendo. Olha que coisa linda. Vamos ver se ela deixa pegar. Ela pega nada. Ela não deixa. Tem cada grandona, né? Ó, ó, ó. Ó, pertinho, pertinho, ó. Olha. Olha aí, ó. Tá gordo. Olha lá. Olha lá, do rabo vermelho, Chepetel. Tá grandona. Olha lá, gente. A pirabudanga. Que coisa linda. Vou aproximar a câmera aqui. Olha lá. Ó, vem comer, ó. Ó. Olha só. Pegou o carocinho, ó lá. Tem umas grandonas. Dá até dó de fritar, né? Olha. Rapaz do céu. A pirabudanga lá, gente, ó. A pirabudanga tá grandona, Chepetel. Olha lá, gente. Olha aí, gente. Olha lá. Olha lá, que coisa linda, ó. Olha aí. Dá aí, uma punhada. Essa aqui passou pertinho da bolinha. Olha ali, ali. Comeu. Comeu. Olha lá, vai comer, ó. Ela não tem medo, né? Ela é mansa. Nossa, Chepetel. Não achava que a pirabudanga crescia daquele tamanho, não. Olha lá, gente. Essa cara não vem aqui, não, ó. Olha lá. Tem duas. Olha ali. Olha aqui, aqui, olha aqui, ó. Olha aqui. Tem uma carra. Ei, é uma pirabudanga. Que coisa linda, gente. Olha aí, aqui fica no alto aqui, ó. Pra baixo é tudo baixado. Olha as guaiabas aqui, ó. Vou chamar a guaiaba na capa. Abacate. É? Olha. Olha. Olha, gente. Será que tem abacate aqui? Olha. Que benção de Deus. Olha aí. Rapaz do céu. Nunca vi um pé de abacate dar tanto abacate assim. Levar uns pra madurar, ó. Olha aí. Minha de carreteira aqui, ó. Olha, ó. Cebola, alho, arroz. Uhum. Aí a dica aí, gente, do carreteiro, ó. Tá no tipo, já. Cebola. Vai meter fogo no fogão aqui pra nós sair do enroso. Solerar o... Solerar. Agora vai tudo no jeito. A carne tá... Já foi fermentada, tá? Ah, tá. Agora é rapidão. Isso pra mesmo... Já tá fermentada. Aí, gente. Tá um pouquinho no sal, mas aí vai sair, né? Sai lá. Não, tá ótimo. Seu Zé aí não tá tirando do enroso, ó. É, você não foi não? É, não foi não? Pra onde? Não foi. Você entrou dentro da caixona lá? Sim. Olha aí, galera, ó. Nem vou ficar nervoso, ó. Trem. Dedicar esse almoço aí a todos inscritos do canal aí. Quiabo, arroz. Mas beba, ó, cara. É. É. Eu esqueci o nome. Onde? É. A salada lá é... Repolho. Repolho. Repolho tem quiabo. Tem. É. Chega pra cá, seu Zé. Vamos tirar do enroso. Vamos tirar do enroso. Vamos tirar do enroso. Essa vaca aqui não... Essa vaca não berra mais, não, ó. Berra não. Não, Nil. Ainda ficou meio molinho, Rosão. Olha aí, ó. Faltou mais ar. Olha nós aqui, ó. Você não fica nem brabo, Nil. Fica não. Agora não. E o seu, Chapetel? Não, eu gosto. Chiquinha. Aí, ó. O ferramento... A Patrícia... A Patrícia, a Chiquinha tem que comer o quê, Patrícia? Pra poder... Ela tá baixa... Tá baixa do peso. Foi no médico lá. O médico falou que ela tem que comer feijão. Hum, ferrão... É, o feijão tem ferro. É. Põe a prática que você não derrubar com o meu suor ali. Pegar mais. Vai comer com as quilos, seu Zé? Vai comer com as quilos. Ah, o médico. Meio? Eu achei. Tá pouquinho, então, ué. Tá. Aqui tá com a melancinha ali, ó. Tá com as quilos. Dá quilos. Aí, galera. Isso aqui é pitaya, ó. Isso aqui é de comer, ó. Olha que pé viçoso. Tá bonito, hein. Tá, ele ficou na sombra aí, ó. Não, mas tá bom não, que os peixes comem a... Arrancando as minhocas aqui, gente, pra ir chamar os brutos na capa, ó. Aí, põe álcool dentro desse caneca ali, né? Aí, se virar ao contrário, dá pra apanhar a lenha. Aquela coisa lá no disco, nos discos lá. Aí, dá pra apanhar carvão. Ah, tá. Aquilo ali é um disco de freio de carro, né? Aquele de baixo. Aí, se virar ao contrário, fica um buraco bom lá. Dá pra apanhar carvão. Olha só, que legal. Então, e nesse outro, já... Aí, copia aí, ó. Então, visca lá, me cortou um pedacinho. E esse galão dele tá... Ah, tá furado. Tá com cheiro de álcool. Tá, tá furado aqui. Tá vazando. Ixi, vai perder tudo o álcool. É. Aí, apanhando um litro. É. Deixa pra ele, conta a cabeça. É o álcool? É. Aí, gente. Olha a relíquia aí, ó. Esse aqui é o vaso original de beber água mesmo, né? O vaso não é o... Como é que fala? O filtro de barro? Não, não. Esse não é o filtro de barro, não. Ah, tá. Não, acho que é. Também serve, ó. Põe a tampa, né? É. Pega essa canequinha. Comenta aí, galera. É. Acho que deve ser mesmo. É um verdadeiro. Você, Patrão, eu vou... Vou ter que ir lá pôr a água com o corpo. Passar lá, mas você tá distado. Aí, galera. Alguém conhece o pé de cravo aí, ó? Só que esse aqui nunca deu o ponteirinho. Não sei se tem que ter o... Esse aqui é o cravo de fazer chá. Ó. Ó o tamanho da árvore. Tamo aqui, gente, atrás. No minhoqueiro, arrancar umas minhocas aqui. Olha. Aqui é capaz de nas abelhas. É. Ó as abelhas trabalhando. Você voltou lá tirar aquelas outras, não? Não fui mais, senhor. Tem as caixas aqui pertinho. Não fui também. Aham. Olha isso. Você tá doido pra estourar um encanamento aí. Vai estragar a pescaria. É doido, né? Tem um coisinho aí, javalinho. Isso. Ele tava pequeno, né, aquele dia. Ele é javalinho? Ah, ele é mistiço. Mistiço é javalinho. Não põe a mão aí, não. Você dá uma bocada pro lado e chá o braço. Olha o poquinho. Aí. Olha o tamanho do trem. Ô doido. Oi. Oi. A cara, oi. A cara, oi. É meio bravo. Olha a cara disso. Você tá louco. Isso aí, rapaz. Dá até medo. Isso aí é sem respeito. Eu não sei como é que o cachorro tem coragem de avançar num trem desse. Não, mas você sabe que era que esse tilás, hein, senhor? É. Ele bate pro lado da presa, né? Isso. Olha o dentão dele, que tá bem rápido. Aqui, ó. Aí, chapitã minhoca, ó. Essa aí já dá óleo, hein? Dá pra engrossar o óleo. Ó. Só tinha uma só pra mim, né? Aí, tá vendo? Andou, mano. Essa tá bonita, hein? Tá. Tá com seu? Uhum. Tá. Olha a outra ali. Mas já tinha bastante dentro que eu trouxe, Nil. Não tinha? Vai virar essa cena. Ela dá. Essa já tem? Aí, pra você ver aí. Não, mas deixa. Eu vou nem mexer. Tira essa tabela aqui. Eles vão pegar maculhinho. Ah, dá umas 20 arroba, sossegado. Tá, está pro outro mesmo. Olha a largura, né? É. E o tal do porco pesa mesmo com o porco. Tá louco, rapaz. Faz tempo que eu não vejo um trem desse, não, hein? Aí, gente. Faz um ano. Então ele cresce rápido, rapaz. Coitado aí, Chiquinha, que é a presa dele. Põe lá por cima do portão, minha filha. Aí, ó. Tem a instrução do profissional, não entra, não. Ele é mestiça selvagem, né? Vou jogar uma aguinha na bomba dele aqui. Põe aqui no outro mesmo. Aí, isso aqui, você dá uma injeção dele. Pra tirar daqui de dentro é só no trator, né? Só no trator. Na mão não tira. Aí, você guarda a presa dele pra fazer um chaveiro. É que isso é dia, então. Come a voar. Tchau.